Mais um cruzamento, mais um acidente e, lamentavelmente, vítimas sendo levadas para o hospital. Reportagem com você, Fernanda. Um dos veículos foi parar na calçada após o acidente. A batida aconteceu em um dos cruzamentos da Zona 7, em Maringá. De acordo com informações de testemunhas, o Celta seguia pela preferencial, na rua Marechal Floriano Peixoto. Já o HB20 teria cruzado pela rua Bernardino de Campos. Com o impacto da batida, a frente do Celta ficou destruída. O veículo era ocupado por mãe e filha, uma criança de 3 anos de idade. Quando os socorristas chegaram ao local, a mulher conseguiu informar que a menina utilizava devidamente a cadeirinha para transporte. A criança está bem, chegamos, ela já estava na ambulância do bombeiro, já tinha sido avaliada até pelo bombeiro, sem lesões aparentes. A condutora do HB20 também estava bem, foi com o bombeiro, já foi transportada também pelo bombeiro. A mãe ainda se encontrava no carro, um pouquinho de dor na cervical, tem um pouco de dor torácica, talvez aí devido ao cinto de segurança, mas estava bem também, sem gravidade. O acidente mobilizou uma equipe de suporte avançado do SAMU, devido ao chamado que informou a criança entre as vítimas. Preocupação com criança, a evolução da criança é muito rápida, então a gente tem uma prioridade. Claro que a gente tem essa, vamos dizer assim, a gente se desloca o mais rápido possível, independente da situação. Mãe e filha e a terceira vítima, a motorista do HB20, foram encaminhadas ao Hospital Bom Samaritano. Precisa fazer na Zona 7 o que foi feito na Zona 2, nos cruzamentos, fazer aquelas tartaruguinhas ali para diminuir, matar a corrida dos veículos. Porque tem o limite de velocidade, algumas ruas é 40, mas o povo não respeita, e aí pior, não respeita também a preferencial. Então, lá na Zona 2, isso foi feito, região ali perto da Catedral, precisa fazer isso também na Zona 7 para tentar diminuir. Enquanto não faz, o povo está cruzando a preferencial e causando acidentes aqui em Maringá. Vítimas levadas para o hospital, graças a Deus, não é ferimentos graves.